A PEC dos Recursos é uma proposta de emenda à Constituição que estabelece a imediata execução das decisões judiciais logo após o pronunciamento dos tribunais de segunda instância. Não haverá alteração nas hipóteses de admissibilidade dos recursos extraordinários para a STF e especiais para a STJ, mas ela também não impedirá o trânsito em julgada da decisão contra a qual se recorrem. A PEC acaba com efeito suspensivo aos recursos, facultando ao ministro relator, se for o caso, pedir preferência no julgamento. O Fórum de hoje vai falar sobre essa proposta que está em discussão no Senado Federal. Para falar sobre o assunto, eu conto com a participação do juiz federal aposentado, Pedro Paulo Castelo Branco, e do relator da PEC dos Recursos, o senador Aluísio Nunes Ferreira. Mas antes de dar início ao nosso debate, nós vamos acompanhar uma reportagem da nossa equipe de jornalismo que mostra um estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre os processos tramitados e julgados pelo STF nos últimos 23 anos. A reportagem de Letícia Justos. A pesquisa é da Fundação Getúlio Vargas e traça um perfil das ações que chegam ao STF. Esse primeiro relatório chama-se o Múltiplo Supremo, onde a gente toca nesse assunto de recursos e do acesso ao Supremo. O próximo, os dois próximos também são temas que eu acho que a sociedade vai gostar. É o Ministério Público e o Supremo e os Estados e o Supremo. Criado para analisar questões constitucionais, hoje esse tipo de processo corresponde a apenas 0,51% do total de ações do Supremo. E a grande maioria, quase 92%, são recursos. Isso porque o Supremo já conseguiu reduzir esse tipo de demanda. Com a súmula vinculante e a repercussão geral de 2007 para 2010, o total de ações caiu de 110 mil ao ano para cerca de 30 mil. A pesquisa analisou mais de um milhão de processos que tramitaram no STF de 1988 a 2010. O estudo também mostra as principais demandas que chegaram à Corte e os maiores litigantes. Quem mais recorre ao Supremo é o Poder Público, responsável por 90% dos processos em tramitação na Corte. 68% só do Poder Executivo Federal. A Caixa Econômica, a União e o INSS respondem por mais de 50% dos processos. Entre as duas instituições que mais apresentam recursos ao STF, a Telemar é a única empresa privada. O presidente do Supremo, o ministro César Peluso, acompanhou a apresentação da pesquisa. Ele voltou a defender a PEC dos recursos. Pela proposta, para cumprir uma decisão, não será mais preciso aguardar o entendimento do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça sobre um recurso. Com o julgamento de segunda instância, a decisão já pode ser executada e o recurso passa a ter o efeito de uma ação recisória. O ministro anunciou que dos mais de 64 mil recursos que chegaram ao Supremo nos últimos dois anos, apenas 8% eram sobre matérias criminais. O que mostra que os advogados dessa área usam o habeas corpus, que não será atingido pela proposta. Outro dado que aparece na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas é que 86% dos processos julgados pelo STF já foram decididos em pelo menos duas instâncias. Um passo decisivo seria essa proposta de nós reduzirmos a instância, não tendo os recursos. Nós não queremos acabar nem com recurso especial, nem com recurso extraordinário. Nós estamos querendo que esses recursos não suspendam a execução das decisões proferidas nos graus inferiores de jurisdição, o que vai levar a um termo muitíssimo mais rápido das causas. Quem tiver razão vai executar. E quando for o caso, pelo uso do recurso extraordinário ou do recurso especial, os tribunais superiores vão reformar o que tem que ser reformado. Bom, eu gostaria de começar com o senador Aluísio. O senhor poderia contar pra gente a origem dessa proposta? O senhor é o relator. Houve alguma modificação? A origem da proposta é um fato amplamente conhecido e lamentado e comentado, que é a chamada crise do judiciário, que se arrasta há muitos anos sem uma solução definitiva e satisfatória. Um dos sintomas mais graves dessa crise, não é o único, mas um dos mais graves, é o tempo de duração dos processos. Não obstante haja hoje na Constituição, como uma das garantias constitucionais, a garantia há um tempo razoável para o processo. Não obstante isso, as causas se arrastam quase que indefinidamente, porque nós temos no Brasil, na prática, quatro instâncias de julgamento. Primeiro grau, depois a apelação no segundo grau, que é o duplo grau de jurisdição. Depois, dada a facilidade de acesso aos tribunais superiores, as causas que costumam ir para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e depois para o STF. Na prática, para o Superior Tribunal Federal, pode que na prática nós temos quatro graus de jurisdição no Brasil. Isso leva, consome um tempo enorme, um desperdício enorme de dinheiro, uma frustração da justiça. Você pega, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem uma ação expropriatória, de desapropriação. Raramente o próprio desapropriado consegue receber a indenização. Geralmente são seus filhos, quando não os netos. Os netos. Quando não os netos. Há casos de processos criminais que são absolutamente escandalosos. E como, agora recentemente, mesmo um promotor de justiça em São Paulo, cometeu um crime há 22 anos atrás, e só agora é que ele foi definitivamente condenado. Ele ficou esse tempo todo recebendo os proventos, embora afastados. Então, isso gera uma sensação de ineficácia da justiça, que é muito negativa, que corrói mesmo os fundamentos do Estado de Direito, enfim, as relações de confiança que devem existir entre as pessoas e o Estado. Esse é a origem da história. Daí, a PEC inicial, a proposta de emenda constitucional no 15, foi de autoria do senador, pelo Estado do Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraço, que, aliás, não é advogado. Ele é, ele tem outra formação, ele é economista, mas sensível a esse problema. E, ouvindo declarações do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Peluso, ele chega a formular a sua proposta, cuja essência é essa que foi apresentada na reportagem. As decisões transitarem, em julgado, ou seja, podendo ser plenamente executadas, a partir da segunda instância de decisão. Ao invés de cumprir quatro etapas, até poder ser executada a decisão da Justiça, ela poderá ser executada já a partir da segunda etapa, ou seja, a decisão dos tribunais de Justiça e um dos tribunais regionais federais, e também dos tribunais regionais do trabalho, porque essa foi uma introdução minha. O senhor, ah, aí que eu queria chegar a sua, achou importante que se fizesse uma pequena modificação? Achei. Achei porque, na proposta original do senador Ferraço, ele acaba com o recurso extraordinário que leva à causa do Supremo Tribunal Federal e com o recurso especial que leva à causa do STJ. E ele substitui esses dois recursos por duas novas ações. Ação Recisória Extraordinária e ação Recisória Especial. E cria um mecanismo, cria aí uma comissão mista de deputados e senadores para estabelecer a legislação processual para disciplinar o andamento dessas novas ações recisórias. Eu achei por bem, e o senador Ferraço concorda, ao invés de manter, de substituir os dois recursos por ações recisórias, que implicariam ação recisória, é um novo processo de conhecimento. Você tem que citar novamente as partes, você tem que produzir prova, enfim. E não tem um processo, uma legislação processual para regê-las. Quer dizer, a busca pela celeridade... Acabaria... Exatamente. Então, eu aproveito, mantendo esse recurso extraordinário e o recurso especial, e no caso, trabalhei esse recurso de revista, aproveito com toda a legislação processual que já existe. Apenas o que a grande novidade quer, que está também na PEC do Ricardo Ferraço, que é o seguinte, a decisão transita em julgado a partir do pronunciamento da segunda instância. Ou seja, a interposição do recurso extraordinário, do recurso especial ou do recurso de revista, não obsta o trânsito em julgado da decisão de segunda instância. Ela pode ser, no entanto, essa decisão pode ser sustada, sustada por uma decisão do Tribunal Superior que admitir os recursos. Mas essa decisão não poderá ser monocrática, de apenas um juiz. Deverá ser necessariamente a decisão do colegiado. Para tornar o filtro mais apertado. E é claro que sujeitos aos mesmos requisitos que hoje condicionam a admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. E essa revisão, doutor Pedro Paulo, que é um juiz aposentado, talvez possa nos ajudar nisso. Essa decisão de uma instância superior, depois de julgado em segunda instância, pode trazer algum tipo de prejuízo às pessoas que estiveram envolvidas no processo? Se for no processo civil, por exemplo, no caso de uma execução, uma execução, seja de sentença ou de um título, é possível que o credor vá esperar mais um pouco que o seu título, ou a sua sentença, ou o seu título de crédito, possa ser, o seu direito possa ser, vamos dizer, garantido. Garantido no sentido de ele ter condições de reaver aquilo que ele se sentiu perjudicado. De modo que, se nós tivermos, na PEC 15-11, aqui do senador, o relator, se nós tivermos esses parâmetros de que o trânsito julgado se encerra em segunda instância, e não mais, nas quatro instâncias que nós conhecemos, que temos hoje, que é o juiz de primeiro grau, o tribunal de apelação, seja o tribunal de justiça, seja o recurso de apelação, seja o tribunal regional federal, o STJ no recurso especial, e ainda o recurso extraordinário, se nós tivermos com isso ainda se mantendo assim, e ainda mais introduzindo a ação incisória, como está no projeto do senador Ferraço, aí nós vamos ter uma demanda com vários anos, e não mais 20 anos, para recolher um cidadão preso, mas muito mais do que isso, porque o prejuízo, não só para a justiça, mas também para a sociedade, é muito grande. De modo que é preciso verificar que se mantém o recurso extraordinário, o recurso especial, deve haver um dispositivo que se encerre o trânsito julgado em segunda instância, como está o projeto do senador Ricardo Ferraço, na origem, e acaba com o recurso especial, e com o recurso extraordinário, e cria a ação recisória especial, e a ação recisória extraordinária. Aí, possa ser que haja uma celeridade, e uma satisfação da sociedade, que espera do judiciário. No entender dos senhores, duas instâncias seria suficiente para se julgar qualquer causa? Exatamente. As duas instâncias, porque, primeiro, a instrução criminal, vamos dar o exemplo do crime, na instrução criminal, a fase judicial é bastante para o processo de cognição. Depois, o juiz dá a sentença. Não concordando, uma das partes, há o recurso de apelação. Então, no recurso de apelação, já vamos demorar, demandar mais um tempo, para que se consiga ou a reforma daquela sentença, de primeiro grau, ou a sua mantença, a sua manutenção, a sua confirmação. E daí, do jeito que está, como está hoje no processo nosso, processo penal, nós ainda temos o recurso especial. Aí, outros vão dizer assim, mas se acabar com o recurso especial, doutor Pedro, é possível que vá afetar o princípio da inocência, a inocência presumida, que todo mundo diz, ah, mas ele só pode ser considerado culpado, após o trânsito em julgado, e, na última instância, enquanto houver recursos, não há trânsito em julgado. Há, simplesmente, uma sentença provisória, que ainda não se tornou definitiva, do ponto de vista da coisa julgada, porque pode ser modificada. E era assim que se entendia até então. Até então, e até hoje ainda. Isso sem ainda falarmos na PEC 15 barra 11, que o nosso ilustre senador é o relator. O senhor estaria dizendo, então, que fica comprometida a presunção de inocência? Não, não fica comprometida, porque esses são os que criticam essa modificação no Código de Processo Penal, e bem assim também no Código de Processo Civil. E, com a segunda instância, eles acham que há uma inexistência do controle judicial no âmbito do STJ e no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso, isso, são os críticos. Agora, o que ocorre é que, para que haja uma celeridade no processo, e haja uma satisfação e confiança da sociedade, do judiciário, é preciso que nós acabemos com esses inúmeros casos de recursos, porque, como disse o senador, nós temos quatro estamentos no judiciário. Primeira instância, segundo grau, terceiro grau, o STJ, e, último grau, o Supremo, do Supremo. Mas, nesse recurso de atelação, ainda no primeiro grau, primeiro e segundo grau, nós temos inúmeros, em barro de declaração, inúmeros recursos, agravo de instrumento, agravo regimental, e vamos indo com tantos recursos que a sociedade acaba desacreditando na justiça. Só para você, Renato. O senhor toca num ponto importante, que é importante nós aprofundarmos, sobre a questão do direito de defesa, a chamada presunção da inocência. Ora, veja bem, a responsabilidade, no caso criminal, num processo criminal, a responsabilidade penal, ela está, do ponto de vista das provas, da produção das provas, ela está perfeitamente, digamos, delimitada, identificada, estabelecida, nos dois primeiros graus de dedução, na sentença do primeiro grau e na apelação. Aí é que se produzem as provas. Aí é que se estabelece se o sujeito está culpado ou não, digamos assim. Exatamente. Agora, os recursos para os tribunais de pedidos, o STJ e o STF, somente discutem as questões jurídicas. As questões de fato, as provas, são estabelecidas no duplo grau de jurisdição. Dali para frente, só se discutem as questões jurídicas. Ora, no caso criminal, essas questões jurídicas, geralmente, são tratadas, perante o Supremo Tribunal, por via de habeas corpus. E elas não são, isso não é, não é atingido pela mudança, constitucional. Mas ocorre, senador, desculpe, vamos... O que eu estou dizendo é o seguinte, o direito de ampla defesa, o direito de produzir todas as provas, as razões, as contras-razões, isso não é obstábil, e isso se dá na primeira instância e na segunda instância. Depois, se discutem as questões jurídicas, que, no caso, sirvem, em grande parte, são repetitivas, e no caso criminal, elas são tratadas, no caso do crime, elas são tratadas, geralmente, através de habeas corpus, que não é, de mal de algum, tocado nessa proposta de emenda funcional. Bom, não há fundamento para esse tipo de receita. Mas o que acontece é que, mesmo com a aplicação do recurso especial, ele susta a execução da sentença, seja no crime, seja no cível. Mas é um pedido de sustação da execução lá em cima. Então, fica-se considerando uma sentença, seja no cível, seja penal, como uma sentença de conteúdo provisório. Bom, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Voltamos instantes, hoje discutindo a PEC dos recursos. Em um minuto, estamos de volta aqui no Programa Fórum. Estamos de volta com o Programa Fórum. Lembrando que, se você quiser participar com a gente, trazendo suas sugestões, suas críticas, o nosso e-mail é forum.stf.jus.br. Eu gostaria de iniciar esse segundo bloco perguntando o porquê que o ministro César Peluso, naquela matéria que nós rodamos lá no início do programa, ele é tão enfático ao dizer que não estamos acabando com os recursos. Isso seria uma crítica muito recorrente a essa PEC? Não, não é uma crítica. Ele está explicitando, dizendo claramente, aquilo que se propõe. A essência dessa PEC proposta de emenda constitucional é fazer com que a decisão judicial possa ser executada, ou seja, ocorra a chamada coisa julgada, já a partir do pronunciamento da segunda instância de julgamento. Essa que é a grande novidade. Hoje, por uma disposição do Código Processo Civil, que foi estendido também ao processo penal por interpretação, e é uma terna decisão do Supremo, nesse sentido, a coisa julgada só ocorre, ou seja, a sentença só pode ser definitivamente, digamos, travada, executada, depois da causa percorrer esses quatro degraus a que o doutor Pedro Paulo se referiu. Entendeu? O que pode demorar a eternidade. Eu me referi às ações. Olha, ações do Plano Collor, Plano Collor 2, só agora estão sendo julgadas. Essa é a própria ação. É um inferno. A sua prevenção, a pessoa já morreu, a viúva já morreu, e o assunto está pendente ainda. E como estariam esses dois primeiros degraus do judiciário brasileiro? As indenizatórias... Nós temos juízes em primeiro grau já preparados, a experiência, aumenta a responsabilidade dos tribunais de segurança. Aumenta a responsabilidade, aumenta a responsabilidade, evidentemente. Os tribunais de segunda instância geralmente têm as suas sentenças confirmadas pelo Tribunal Superior de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. O índice de confirmação dessas sentenças é altíssimo. Agora, evidentemente, isso vai dar mais responsabilidade porque o juiz de primeiro grau e o membro do tribunal de segunda instância vão saber que a decisão dele é uma decisão para valer. Isso vai levar à busca de melhor aparelhamento da primeira e da segunda instância, ou seja, da judicião ordinária e vai levar a maior confiança na justiça porque a pessoa que vai à justiça sabe que num tempo razoável ela vai ter uma decisão final. Agora, o que o Luiz Peluso diz é o seguinte, nós não estamos propondo o fim do recurso extraordinário nem do recurso especial e nem do recurso de revista no caso da justiça do trabalho. O que nós estamos propondo é que a execução da sentença possa se dar como regra já a partir do segundo grau de jurisdição, do funcionamento segundo grau de jurisdição. Agora, em casos excepcionais, os tribunais superiores mediante uma decisão do colegiado, não mais decisão de um juiz individualmente, pode suspender a execução dessa decisão. Agora, eu vou pegar só uma nessa caminhada. Se eu tenho ainda a manutenção dos dois recursos, especial no âmbito do STJ, extraordinário no âmbito do Supremo, se eu tenho essa perspectiva de essa válvula de escape, mesmo estando transitado e julgado uma sentença no cível, no cível, eu não falo mais na minha seara, mas no cível, e eu vou executar essa sentença, né, e na hora que estou executando, eu preciso, o juiz precisa que na hora da discutir da excursão do patrimônio do devedor, é preciso que se dê uma garantia a ele pelo próprio credor, porque amanhã ou depois o próprio devedor poderá, numa ação, no recurso especial, modificar a sentença que condenou o devedor ao pagamento daquela quantia que está sendo executada. Então, há sempre uma pendência, há sempre uma pendência, quer dizer, uma espada de dama na cabeça do credor, porque se ele, amanhã ou depois, na execução de uma sentença, ele consegue apanhar o bem do do devedor necessários e suficientes à sua satisfação, o que vai acontecer? Se, posteriormente, o véu deslinde do recurso especial no âmbito do STJ e dizer, não vamos rever aquela sentença porque os cálculos estão errados, porque não se levou a uma conclusão aparente de que aquele direito era um direito certo, então, o que vai acontecer? O credor fica sempre mercê de uma expectativa de ser modificada aquilo que está sendo executado. Seu direito seria uma exceção nesse caso? Veja bem, no caso da execução provisória, a sentença é executada ou a execução provisória que está prevista no processo civil? A sentença é executada provisoriamente e para ser executada provisoriamente é preciso que o quem promove a execução calcione. Mas hoje, isso é o sistema hoje, hoje, hoje. Agora, no sistema que eu estou propondo, isso não ocorre, porque a sentença ela pode ser executada imediatamente. Agora, se houver, se o recurso for admitido, ela não é executada. Então, não há o que se falar em garantia de instância nesse caso, porque a sentença não é executada. A execução da sentença é sustentada. Mas se transitou em julgado, eu pego aquele título de que é uma sentença, título executivo, judicial, e vou executar, eu preciso dar garantias ao devedor, porque senão eu estou ainda à mercê de um recurso especial, senador. É isso que está o problema dos críticos com relação a essa... Existe um prazo até que se se entra com recurso... É um prazo que existe hoje na legislação. Não há nenhuma mudança na legislação. Prazo de 15 dias. Exatamente. Então, a sentença não é executada. Se o tribunal, por uma decisão do seu colegiado, entender que deva sustar a execução da coisa julgada. Pois é aí que está. Porque aí susta a execução, a situação se mantém como está. Se eu tenho um título transitado e julgado, senador, se eu tenho um título transitado e julgado contra, seja um órgão do governo ou seja um particular, se eu tenho um título com trânsito e julgado, eu não vou executar esse título porque ainda vou esperar o deslinde de um recurso especial. Acontece o seguinte, doutor, Mas aí volta ao sistema de hoje. A pessoa sabe como é o sistema de hoje. Hoje, quanto mais se arrasta o processo, mais tem, mais o devedor tem vantagem. Porque, claro, ele vai estar ganhando dinheiro. Hoje, o custo do dinheiro é muito alto. Então, se ele puder procrastinar a decisão o quanto ele puder, é o ideal. Agora, com este sistema novo, a admissão do recurso especial e do recurso extraordinário estando sujeito a uma decisão do colegiado do tribunal e a execução da sentença podendo se dar em caso contrário já na segunda instância, vai haver um enorme desestímulo ao recurso. Porque só vai recorrer quem tem muita certeza de que vai ganhar. Pois bem, não mais para protelar. Não mais para protelar. O recurso protelatório, o recurso para ganhar tempo, o recurso que é uma expressão da deslealdade e processual vai ser muito desestimulado pelo novo sistema. Mas isso eu falo no processo civil. Você pode imaginar no processo penal. No processo penal, com o recurso especial sendo mantido, quer dizer, o juiz mesmo dizendo, bom, transito é julgado a sentença, vamos pedir o mandado de prisão, a guia de recolhimento e toda aquela parafernália para se recolher o cidadão ao estabelecimento penitenciário. aí há um recurso especial tramitando no âmbito do STJ. Já há uma discussão dos críticos com relação ao princípio da inocência presumida, a presunção de inocência. Transito é julgado, quer dizer, em tese, mas ainda atende um recurso especial. É isso que é a mantença do recurso especial, do recurso extraordinário, se eles desaparecessem do nosso sistema. Fizéssemos o segundo grau transitou em julgado, só cabível agora uma ação recisória no âmbito do STJ, uma ação recisória especial, ou uma ação recisória extraordinária no âmbito do STF. Aí, eu poderia concordar que o Estado que está perseguindo o crime, que vai botar aquele cidadão, colocar aquele cidadão preso, ele não precisa temer que aquele cidadão vá ser revistado em recurso especial à sentença condenatória, ele vai amanhã ou depois entrar contra o Estado com uma ação indenizatória. Por quê? Porque transitou em julgado em segundo grau. É preciso, é preciso... Mas, doutor Pedro Paulo, transitou em julgado no segundo grau, está claro na minha proposta, mas, eu vou manter o senhor. Senador, isso está mantido. Agora, a sua objeção, pelo que eu entendo, é o seguinte, o senhor acha que isso é a favor da PEC original do senador Ferraz. Ou seja, acaba o recurso extraordinário, o recurso especial, e eles são substituídos por ações recisórias. Isso. É uma posição respeitabilíssima. Eu apenas tenho uma objeção a isso. É que, eu acho que uma ação recisória, em circunstâncias, eu não posso dizer que em nenhuma circunstância haverá efeito suspensivo de uma ação recisória. Não posso dizer isso. porque o senhor é um juiz experiente, sabe que, às vezes, o tribunal superior se defronta com uma aberração jurídica que passou pela peneira do primeiro e segundo grau. Ações desapropriatórias fabulosas e tal, com laudos falsos, etc. O tribunal percebe que houve ali qualquer coisa esquisita, ele vai ter que ter efeito suspensivo. Está vendo? Bom, então, haverá, você não pode ter a regra absoluta, o desaparecimento do efeito suspensivo das ações recisórias. Elas terão que ter alguma válvula para ter efeito suspensivo. Bom, muito bem. E aí, você começa uma nova ação. Uma ação recisória é um novo processo. É a citação das partes, é a produção de provas, é o memorial, as razões, as contras. Então, o senhor compreende que isso vai, isso acabaria por esticar mais ainda o processo. Porque nós temos que admitir efeito suspensivo de ações como resultado da admissão de ações recisórias. Não pode ter a regra absoluta como queria o relator, o propô, o doutor Ferraz, o senador Ferraz, não pode ter efeito suspensivo em nenhuma hipótese. Tem que ter alguma válvula. E admitir ação recisória, a proposta ação recisória e ela sendo processada, nós temos um tempo, teríamos um tempo muito grande ainda de tramitação. Isso, nós estamos falando como ela está ação recisória que está, que pressupõe que tenha havido uma coisa julgada. imaginemos uma revisão criminal no processo penal em que nós temos os quatro estamentos do judiciário em que se leva 12, 15 anos para transitar em julgado uma sentença. supondo que seja haja só as duas instâncias, primeiro e segundo grau, transitou em julgado uma sentença condenatória, 15 anos, 20 anos, vamos executar a sentença. O cidadão tem ainda o recurso especial que continua sendo mantido pela PEC e o recurso extraordinário. Então, ele tem, além desses dois, ele ainda tem uma medida para garantir a garantia dele, que é o avesso. A nossa divergência é a seguinte, não é a nossa divergência, enfim, a nossa diferença de apreciação quanto ao alcance da proposta. O senhor acha que ela não vai agilizar? Eu acho que vai agilizar brutalmente, sem nenhum prejuízo para o direito de defesa. Acho. Eu acho que os tempos da limitação dos processos, cíveis e criminais, especialmente esses que ficam entulhando os tribunais do poder público, etc., isso vai reduzir dois terços do tempo. E não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Meu senador, o que acontece é o seguinte, é que o senhor está supondo que o processo de admissibilidade das ações do recurso extraordinário e do recurso especial continue sendo exatamente como são hoje. Vai ser diferente, porque a sentença poderá ser executada já a partir do segundo grau, haverá um desistimo por isso, a interposição de recursos e a admissão do recurso, a admissibilidade do recurso, ela está sujeita a um pronunciamento do colegiado do tribunal. Portanto, o senhor tem um filtro mais estreito. O filtro é mais estreito, senador, o conflito é mais estreito, mas a minha experiência me leva a dizer o seguinte, nós acabamos de ver a reportagem da Fundação Getúlio Vargas, a pesquisa, as estatísticas. Eu lhe faço uma pergunta, mantendo-se o recurso especial e o recurso extraordinário, vai haver um desafogamento processual no âmbito do STJ, no âmbito do STF, no recurso extraordinário? Eu não tenho dúvida nenhuma. Você sabe por que que não vai? Porque nós acabamos de ver que quase 70% nós temos recursos especiais no âmbito do STJ e outro tanto no âmbito do Supremo. Houve uma diminuição substancial no âmbito do Supremo por causa da repercussão geral. Exatamente, da repercussão geral e da súmula vinculante. A súmula vinculante e a repercussão que foram por mim quando eu relatava a emenda constitucional 45 da reforma do STF. O que eu parabenizo nesse momento aqui de viva voz. Trazem para 30 mil as ações por ano. Exatamente. Mas isso no âmbito do Supremo. Por causa da repercussão e da súmula vinculante. Agora, no âmbito do STJ em que o volume de processo para cada ministro é assustador porque tudo se vai ao 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 STJ. Seja qualquer ação lá do meu querido Acre lá do Acre seja lá do Amazonas seja de Rondônia de qualquer lugar desse país que é o Tribunal da Nação é o Tribunal da União que é o STJ. Tudo repercute agora usando o termo repercussão lá no STJ com o julgado. Só se aceita o julgado firmemente se formos ao STJ. isso vai mudar radicalmente um pouco veja bem senador isso não vale a decisão eu só estou discordando um pouco do ministro Peluso com relação a manutenção do recurso especial e do recurso extraordinário ação recisória teria um efeito no meu entender mais dilatório mais dilatório do que a manutenção do recurso especial e do recurso extraordinário com essas limitações que estão agora introduzidas na proposta de emenda constitucional eu acho eu eu ainda tenho algum receio porque nós sabemos que esse país é um país de juristas quando nós quando se coloca uma medida processual recursal principalmente aparecem algumas válvulas dizendo há o impedimento desse recurso assim assim vai buscar outro caminho a mudança de mentalidade mas mesmo com essa não há mudança de mentalidade com a manutenção dos institutos que nós estamos mas eu não sou tão pessimista contra o senhor eu não sou pessimista veja bem eu sou pessimista eu sou pessimista eu sou eu sou o personagem do Dr. Pangloss mas veja essa mudança que foi introduzida na emenda constitucional 45 especialmente a repercussão geral além da súmula vinculante fez com que caísse o número de processos de 100 mil para 30 mil será um número bom para o Supremo Tribunal Federal? é demais é demais o processo é demais o Supremo Tribunal norte-americano recebeu recebeu cerca de 8 mil processos no ano passado e somente julgou 70 e poucos porque ele disse é só esse aqui que tem interesse geral do país o resto já foi julgado lá atrás fica julgado senador agora aí aí os tribunais superiores vão poder se dedicar a suas funções mais nobres as funções para as quais eles foram criados evidentemente agora então eu não sou pessimista porque é o seguinte quando foi introduzida a repercussão geral esse fato já provocou uma queda muito grande no processo que tramita o Supremo Tribunal ainda é enorme mas provocou no STJ isso não aconteceu porque você não tem esse requisito da admissibilidade do recurso especial no STJ são no ano passado 50 mil recursos especiais e mais de 100 mil agravos quer dizer uma coisa impossível nós vamos reduzir muito isso não tenho dúvida nenhuma agora é claro que não é só isso que vai resolver nós temos que ter a defensoria pública bem aparelhada nós temos que ter um poder judiciário especialmente a primeira e segunda instância bem aparelhada bem aparelhada eu diria mais ainda o senhor foi juiz de primeiro grau eu trabalhei cheguei eu fui eu fui escrevente num tribunal de alçada em São Paulo no meu tempo de estudante e muitas vezes entrei em capéria de tribunal de segundo grau fui procurador de estado numa vara criminal em São Paulo olha eu entrei depois de 20 anos mais de 20 anos num cartério criminal numa cidade do interior em São Paulo é a mesma coisa do que no meu tempo de procurador só que os telefones eram brancos em vez de pretos entendeu quer dizer não tem aparelhamento isso vai é claro que você tem que mexer tem que mexer em tudo isso nós estamos encerrando agora o primeiro o senhor precisa nós estamos encerrando agora que já estou estourando esse tempo mas eu gostaria de voltar em seguida com essa colocação do senhor de que vai se reduzir muito a quantidade de processo nós vamos fazer um rápido intervalo voltamos já com o programa aforo e nesse terceiro e último bloco nós vamos discutir o novo STF que pode vir a acontecer a partir da PEC dos recursos não saia daí voltamos já senador Luiz Lunes Ferreira o senhor acredita que com a PEC dos recursos nós teremos um novo Supremo Tribunal Federal porque muito se fala que aqui no Supremo se discute o que não deveria ser discutido ele deveria ter uma preocupação diferente do que tem hoje olha hoje com 30 mil processos estou lutando lá por ano realmente é impossível um ministro do Supremo Tribunal Federal se dedicar como deve se dedicar às suas funções mais nobres que são exatamente aquela função da interpretação objetiva e indiscutível da Constituição da questão constitucional é isso nós vamos ter realmente se nós acabarmos se nós colocarmos um freio importante nessa vulgarização nessa facilidade com que as questões são levadas ao Supremo Tribunal Federal eu estava comentando agora há pouco com o doutor Pedro Paulo 8% das ações que chegam ao Supremo Tribunal Federal hoje vem dos juizados associais são juizados chamados de pequenas causas pequenas causas não tem cabimento isso eu acho que o Supremo caminha para ser cada vez mais um tribunal constitucional com o alargamento digamos assim da titularidade das ações diretas hoje você tem múltiplos atores que levam as questões constitucionais diretamente ao Supremo Tribunal Federal você tem associações de classe você tem os presidentes de governadores de estado os procuradores gerais de justiça os presidentes da Assembleia Legislativa partidos políticos que podem levar essas questões constitucionais ao Supremo mas não há dúvida que ele ainda está muito muito sobrecarregado de processos de recursos que são recursos meramente preteratórios e era que recentemente houve uma mudança regimental do Supremo que permitiu que o presidente do Supremo descartasse liminarmente recursos que são visivelmente inviáveis e o ano de exercício da presidência pelo ministro Peluso ele disse isso perante a Comissão de Justiça do Senado ele descartou cerca de 30 mil recursos manifestamente inviáveis mas você tem ainda os chamados recursos residuais que ficam aqui vão ali agravo disso agravo daquilo que embagam isso embagam aquilo que fica ali aquele ping-pong e que acaba eternizando os processos no Supremo sabendo que a União é responsável por esse encharcamento isso não deveria ser um ponto a ser combatido também mas isso será combatido evidentemente a regra é para todos e se os principais os principais digamos assim recursistas vamos pôr entre aspas são os entes públicos é claro que isso vai afetar-los também eles vão ter que entrar na linha e evitar de arrastar as demandas eternamente para prejudicar quem lhes paga afinal que é o contribuinte eu vi que eu li em algum ponto que o senhor dizia que tinha uma simpatia muito grande que concordava com a técnica dos recursos mas que ainda aguardava algumas críticas para pensar melhor em cima o senhor recebeu alguma crítica que lhe preocupou? não sinceramente não eu li um artigo recentemente de um jurista que eu respeito muito em São Paulo que disse o STJ vai ficar sobrecarregado não sei porquê não consegui entender porquê que ele diz isso o direito de defesa vai ser prejudicado como prejudicado? você tem o habeas corpus que continua intangível que não poderia deixar de ser você tem todo o exercício da ampla defesa em primeiro e segundo grau por que será prejudicado o direito de defesa? o índice de confirmação das decisões dos tribunais estaduais é altíssimo pelos tribunais superiores é altíssimo então eu acho que eu só vejo vantagens só vejo vantagens é claro que a inteligência do jurista ela encontra sempre fórmulas mas você vai fechando agora recentemente mesmo a lei a lei 12.233 de 2010 a chamada já deu mais agilidade do processamento dos agravos você vai fechando as portas é uma luta permanente é por isso que eu estava conversando com o senador e ele estava até me instruindo nessa parte mas eu acho ainda que se nós retirarmos o recurso especial e o recurso extraordinário nós vamos desafogar sobre o modo as duas instâncias superiores o STJ e o Supremo porque nós acabamos de ver aqui na reportagem sobre a estatística da Fundação Getúlio Vargas que em número de recursos especiais são levados ao STJ ao Supremo Tribunal de Justiça de situações que poderiam ser resolvidas lá na segunda instância ou estarem resolvidas na segunda instância mas entretanto entretanto se leva até o STJ como eu acabei de falar se leva até o STJ porque ainda há uma certa um certo fio de esperança naquele que se queda processualmente e que tenta buscar ainda no recurso especial e às vezes até no recurso extraordinário mas a ação recisória também leva a causa leva a discussão da causa por uma intenção superiores só que é através de uma nova ação quer dizer ela não tem essa virtude mágica de acabar de uma vez por todas não pode porque às vezes você tem decisões de segundo grau que contém aberrações jurídicas o senhor sabe disso e que precisa ter algum meio do tribunal superior a verdade seria exceções precisa precisa ter uma válvula evidentemente eu não poderia o senhor também não aceitar a regra de que as ações recisórias em nenhuma hipótese terão efeito suspensivo porque sempre você fica numa situação o tribunal às vezes pode se ver dentro da necessidade de dar um remédio a uma situação aberrante mas eu ainda tenho na fase nós estamos o senhor e eu conjecturando eu ainda estou precisando ser mais evangelizado o que acontece senador é que o que me leva a essa situação são o que eu vi a crítica inclusive conversando com dois juízes amigos colegas é com relação ao controle funcional e ao princípio da inocência presumida mas é aquilo que o senhor disse a inocência presumida ela se encerra lá na instrução criminal ainda em primeiro grau ainda em primeiro grau porque em estados como os estados democráticos como os estados unidos estados unidos a frança portugues todos eles em primeiro grau dê a sentença em primeiro grau já já se executa a sentença seja do crime recolhendo cidadão a um estabelecimento penitenciário seja no cível tentando a reparação do dano ou então a satisfação do credor numa execução então isso tudo é preciso que haja uma nova reeducação da nossa sociedade porque nós sempre temos aquele fio de esperança enquanto tem um recurso previsível na constituição ou na lei de processo digo dizendo olha tem um recurso especial não um recurso especial acabou ou então o ministro relator não deu o efeito suspensivo vamos entrar com com a dez corpos e vamos ficar sempre estudando uma maneira de procrastinar de protelar aquela execução seja no âmbito do processo civil seja no âmbito do processo civil e agora no processo do trabalho o recurso de revista que o senhor encerra o recurso de revista agora às vezes eu vi agora eu não detesto como o senhor cita nomes exemplos mas o caso foi comentadíssimo o caso do jornalista Pimenta Neves que foi recolhido à prisão depois de 15 anos do delito muito bem ele mesmo no momento de ser preso ele disse olha se eu tivesse em vez procurado recorrer 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 aceitado a decisão do tribunal do juiz teria sido melhor teria sido melhor porque essa altura já estaria na rua e é verdade porque foi um crime passional eu não é uma pessoa não é uma pessoa enfim é uma pessoa é um jornalista é uma pessoa conhecida é uma pessoa que tem vínculos com a comunidade é uma pessoa que não tem enfim antecedentes de violência foi uma explosão de paixão é valente a noção não é valente a noção porque foi um crime que ele preparou mas ele não tem antecedentes ele estaria provavelmente ele poderia presumível teria um bom comportamento na prisão teria um bom comportamento na prisão ele estaria ele estaria já ou cumprindo a pena no regime de prisão domiciliar ou estaria ou estaria já no regime semiaberto enfim não estaria às vezes essa ideia de recorrer 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 ela se volta às vezes contra a própria pessoa especialmente no caso do crime que se vale desses artifícios o crime se vale muito dos antecedentes a primariedade o réu primário isso aí isso também é uma outra situação que amanhã ou depois a sociedade vai ter que rever antigamente para apelar tinha que se recolher preso isso exato apelar apelava mas depois de recolhida as benesses desse apec dos recursos após entrar em vigor seriam imediatas ou é uma coisa a médio prazo eu estou na minha proposta assim como na proposta do senador ferraço nós fazemos assim digamos assim um sistema um prazo de transição uma lei de direito intertemporal quer dizer o seguinte os processos os recursos que já foram admitidos já tiveram sido admitidos até o momento da promulgação da emenda constitucional eles seguem o rito anterior vamos mudar a regra durante no meio do jogo digamos assim e a partir da promulgação então você já tem um novo sistema pronunciou-se o segundo grau de jurisdição a sentença transitou a decisão transitou a julgada e imediatamente já teríamos uma queda nos quantidades de recursos não tenho dúvida quanto a isso é uma coisa para resolver uma coisa que vai ajudar muito a resolver um problema grave que é o problema da duração desmesurada dos processos judiciais isso recurso com o Fernando Trocadino recursos é para quem tem recursos olha eu acho que o advogado tem a obrigação de batalhar pelo seu cliente evidentemente seja o advogado dativo o advogado o defensor público ou o advogado de um grande escritório de advocacia ele tem que batalhar pelo seu cliente evidentemente agora você tem regras de lealdade processual você tem o princípio da lealdade processual que impede uma 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 o uso digamos assim abusivo agora evidentemente quem tem bons advogados sobretudo levando em conta o baixo grau o baixo nível cultural de muitos advogados que estão hoje militando apesar do rigor do índice altíssimo de reprovação nos exames da ordem quem tem um grande escritório de advocacia com um correspondente em brasília alguém um advogado de prestígio que possa aqui em brasília fazer uma sentação oral estar presente no julgamento evidentemente ele leva vantagem isso não tem dúvida nenhuma o senhor falava dessa eu não sei eu estou falando aqui eu não adivolo mas sou procurador de estado está falando e está me olhando você tem um bom profissional que é um bom profissional evidentemente você para contratar um bom profissional você contratar um teves para jogar no seu time não é qualquer um que contrata uma outra ponta se comenta que temos cada vez juízes mais jovens com menos experiência de vida podemos ter um problema em primeira instância é uma crítica comum que temos juízes cada vez mais jovens com menos experiência de vida e que a primeira instância pode ser um problema já que vamos começar a pensar que pode-se transitar a jogada em segunda então se pensa também a segunda instância corrige a primeira instância qualquer em qualquer situação existe o recurso de apelação e que se vai a segunda instância e aí se faz a correção se é que cabe eu estou passando aqui uma provocação mas cabido o recurso cabido o recurso de apelação seja a sentença condenatória no sírio ou no crime você pode apelar e lá em segunda instância o colegiado de desembargadores poderá evidentemente corrigir agora hoje o juiz primeiro tem que ser formado em direito ele tem que passar pelo filtro da OAB que não é fácil 90% da reprovação depois ele enfrenta um concurso duríssimo e tem que ter aquele prazo também o concurso do início depois ele vai para a escola da magistratura então essa é a prática forense também tem a prática forense essa é a prática forense a ruizada nova eles são bons são muito bem preparados estudiosos estudiosos muito prelógicos da minha geração agora o que eu digo ele nunca tenha sido juiz nem queira ser agora falta talvez um pouco mais de experiência de vida o sabendo sabendo a experiência feita a que se refere não federal ou tribunal regional do trabalho para uma eventual correção doutor pedro paulo castelo branco mais uma vez muito obrigado por estar presente aqui na tv justiça senador luísio nunes ferreira foi muito importante a sua presença aqui agradeço muito agradeço muito acompanheu doutor pedro paulo que eu já admirava por ver aqui na tv justiça várias ocasiões muito obrigado a você de casa que nos acompanha eu também tenho admiração muito grande pelo senador e aqui fiz um aprendizado hoje aqui nesse debate e se você quiser participar do fórum com a gente mande seu e-mail fórum arroba spf.jus.br será muito bem-vindo até o próximo programa tchau